Salve rapaziada, hoje eu tô aqui começando um vídeo, um quanto tanto diferente, um vídeo mais aqui pra poder conversar com vocês, um vídeo pra poder explicar mais ou menos algumas coisas que estão acontecendo. Então, já faz o seguinte, mano, se você gosta desse estilo de vídeo mais informativo, esse vídeo trazendo as novidades pra vocês, deixa aquele like e comenta aí chulé. Não sei, veio chulé na minha cabeça, então comenta aí chulé aí, mano. E é o seguinte, família, bora deixar aquele likezão pra fortalecer que isso é muito importante e também se inscreve aí no canal, né mano, três vídeos, né. E bom, família, pra quem não sabe, né, os jogos de Roblox, eles geralmente usam três plataformas pra uma boa comunicação com os seus usuários. Na verdade, duas, né, que tipo assim, são bem fortes e que eles utilizam bastante. Uma delas que a gente tá mostrando hoje aqui é o Tulinter, né, o Twitter, inclusive se você me segue no Twitter, ele segue lá, meu Twitter é esse aqui, ó, arroba João L, segue no IG aí. E o Discord, né, todo jogo tem um Discord, mas tipo assim, o Discord é limitado, tem uma certa quantidade de pessoas que podem entrar, se eu não me engano, cada Discord pode entrar meio milhão de pessoas, é bastante, é. Mas eles sempre enchem esses Discord, e como eu tô falando pra vocês, né, o Twitter aqui, vocês podem ver que eles postam, não é bem atualizado, não é bem recente, mas eles postam bastante coisa, né. E aqui vocês podem ver que eles postaram os novos códigos, né, que tem aqui o UPD, tudo maiúsculo, 16, que dá 20 minutos de W Experience, e tem esse daqui de Start Reset. Geralmente, quando eles fazem uma atualização, eles jogam isso, então tipo assim, foi do UPD 16, vocês podem ver aqui, ó, tá a data de 4 de novembro. E, mano, mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês, esse daqui é o Twitter oficial, né, do BloxFruit. E, mano, aqui, ó, primeiramente tem esse cara aqui, que ele é... como eu posso explicar, ele é tipo um... um desenvolvedor do jogo, né, mano. Só que, ó, aqui, ó, ele postou 5 de novembro, essa aqui é a ilha atual, nova, né, que veio no UPD, e acho que agora aqui não tem mais nada, mano, não tem mais nada. Mas aqui, ó, vocês podem ver que aqui, essa página, ela segue mais outros três perfis, né, que a gente tem esse My Game, né, que é um do... Aqui, ó, vocês podem ver, co-creator, elemental, não sei o quê, ele é um dos responsáveis, né, pelo... pelo BloxFruit. A gente pode vir aqui também, né, ver que, né, não postaram muita coisa de muito interessante, mas tem esse cara aqui que é o Ripindra. E vocês podem ver que é 18 horas atrás, ele postou aqui, né, sobre isso daqui, família. Isso daqui nada mais nada menos que, pelo que a gente tá vendo, né, a Sandy, mano, isso mesmo, teremos a Sandy despertada. É... já chegou nos meus ouvidos que vai ter uma atualização, né, que vão ter duas frutas que vão poder ser despertadas. A Doge, que isso eu já sabia, e agora eles revelaram a Sandy, mano. Olha isso daqui, olha a distância que pega este ataque. Ele tá aqui, ó, aqui, na doca, mano, e tá pegando lá na parede. Mano, é muito longe. E ele pegou e colocou uma legenda, que ele colocou etc, etc, etc. Aqui tem mais algumas coisas, o Ripindra, ele é até um pouco mais ativo, né. Aqui vocês podem ver que ele colocou um outro código, né, que foi por ter batido 3 bilhões de visitas, dia 21 de novembro, né. Que é o 3B visits, tudo maiúsculo. E aqui também ele postou esse videozinho, ó. Esse videozinho aqui, nada mais nada menos, que é ele pesquisando sobre uma espada ou sobre um item no inventário dele. Ó, vocês podem ver que quando ele digita, vai mostrar algumas coisas. A gente pode ver aqui que ele tem um DS Code, que eu acho que é a capa. Ele tem a Dark Blade, ele tem outra Dark aqui, ó. Mas o que é interessante, que quando ele coloca Dark Coat, eu acho que esse Dark Coat seria tipo uma capa. Porque eu sei que tem como pegar a capa do Barba Negra, né, mano. Que até hoje eu não peguei, eu não sei se é essa. Eu acredito que é. É essa mesmo, é de derrotar o Barba Negra. É, essa é a Dark Coat, é a Dark Blade, que é ioro. E tem a Triple Dark Blade, que eu não sei se... Ó, porque tipo assim, aqui tem a Dark Dagger, que é uma das novas que saiu aí. E tem a Triple Dark Blade. Eu não sei se ela é nova, eu não sei se eles vão liberar, mas cara... Triple Dark Blade... Block Streets. Eu não sei se isso já tem faz algum tempo. Pelo que eu sei, ela é de... Tipo assim, do pessoal que desenvolve o jogo. Então, né, mas beleza. Ele colocou ali pesquisando sobre Dark. Aqui dá pra gente ver que tem a Cavander, tem a Cannon. É... E... Tipo assim, isso daqui, nada mais nada menos, que é pra mostrar que tem esse sistema agora de busca, né? Porque se eu não me engano, não tem. E ele coloca, tipo assim... E a tradução do negócio é... Eu acho que está na hora de colocar o itemzinho. Mas eu quis mostrar pra vocês mais sobre isso, né? Tipo assim, que podem ser que talvez alguma daquelas coisas entrem. Acho difícil, mas a gente brasileira, a gente sonha. Aqui em curtidas não tem mais nada. Tweets e respostas aqui também mais nada. É... Mas, como eu disse pra vocês, né, mano? É... Meio que a gente tem outras fontes, né? Outros lugares onde a gente consegue descobrir coisas. Esse aqui é o Discord, né? Do Bloxfruits. E, geralmente, quando eles vão atualizar sobre alguma coisa, né? Quando eles vão colocar alguma coisa, eles colocam aqui, ó. Sneak Peek e tal. Aqui foi quando, né? Teve o negócio das frutas. Aqui tem sobre os updates, né? Que quando eles fazem os updates, eles colocam aqui e tal. Isso daqui foi o que mudou do update 16. Tem o Game Info, né? É... Tem aqui o server Anunciantes também. Que... Tipo assim, eles anunciam algumas coisas. E aqui estão, né? Os... Quando eles anunciam algo que é, tipo assim, real. Mas, aproveitando a brecha do Twitter, eu encontrei aqui o post que eu queria encontrar. Eu só não encontrei sendo postado pelo, né? Pelo um dos caras responsáveis do game. Mas aqui ele postou aqui, ó. Robson, 20 do set... É... 27 do 10, né? Porque nos Estados Unidos é um pouco diferente. Aí ele tá falando algumas coisas aqui. Mas... O que que tá escrito realmente de fato é assim. Por falar nisso, más notícias. Não tivemos tempo suficiente para terminar nenhum despertar desta nova atualização. Boas notícias. Os despertares em que estávamos trabalhando serão lançados na próxima atualização antes do Natal. E serão loucos. E aqui eles colocam esse simbolozinho. Que é a Doug. Então, tipo assim. O que que nós concluímos com tudo isso? Que, né? Vai ter coisa louca. Vai ter coisa insana aí. Nossa. Agora que vocês estão me vendo aqui em câmera cheia até... É diferente. Mas... Teremos a Doug pra poder despertar. E agora temos a Sandy, né? Que já vazou até ali uma imagenzinha. E como já foi dito ali... Até o Natal. Eu acredito que essa atualização saia. A questão mesmo agora é só esperar. O tempo irá dizer como que irá funcionar as coisas. Mas a gente fica tranquilo. A gente leva tudo na boa. Na alegria. No sorriso. E espera, né? Porque a gente já esperou tanto pra update 15, mano. Que olha... Né? Ou update 16. Agora eu não lembro qual é que foi a última update. Porque teve essa aqui... Teve agora. Mas eu não sei se ela veio contada como uma update. Enfim. É... A gente esperou muito tempo. Então, família. Né? Vamos esperar um pouquinho mais. Não vai fazer tanta diferença. É isso, meus amigos. Esse foi mais um vídeo. É... Trouxe um pouco diferente aí. Trazendo a notícia pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.